Educadora Meio dia e três Educadora E você, pega bem Pra testar o seu lado, Johnny Crazy na parada Contigo até as 13 horas Samba show, você está na sua ZYD 832, canal 272 Classe A, FM, sério, batata Em São Paulo Samba Johnny Crazy Eu Até a uma Pega bem Sempre, sempre Fofoca é lixo A minha vida já está bem encaminhada Eu ralei muito pra curtir essa parada Não tomo conta da vida de ninguém Mas no seu caso você faz muito bem 39 anos com você Educadora Pega bem